A Bruna tá perguntando o que você pretende fazer com a herança da Soraya. Ah, é que nem eu falei, já tinha falado, né? A primeira coisa que eu falei, a Soraya não está mais em escola particular. Eles têm aula particular em casa com o professor Lucas, né? Lucas deve estar me vendo também, gente. Eu falo de todas as pessoas boas, né? Ele dá aula duas vezes por semana para as crianças, né? Ou uma ou duas, né? Para dar um reforço. E a primeira coisa que eu vou fazer com ela é realmente colocá-la numa escola top. Você fala, ah, você fala muito de estudo. É o meu foco. Uma patrimônio que uma criança possa ter é informação. Primeira coisa, eu estudei na Polícia Militar. Boa. Entendeu? Eu estudei. E eu tendo esse dinheiro, vai todos para lá. Vai todos, entendeu? Eu ganhando, porque graças a Deus, eu ganhando essa renda minha na internet, eu digo. Entendeu? Dando tudo certo. O meu foco é eles. A minha filha Letícia falou, mãe, quando eu vou voltar para a escola particular? Vocês têm ideia do que eu vi isso, gente? Para mim é muito chato. É foda. Você já tem uma ideia do valor? Da Polícia Militar? Não, da herança que... Não tenho. Não tenho. Não tenho. Até falei com o advogado hoje, ele falou que estava vendo a sua areia pelo menos voltar à pensão, porque isso não é de um dia para o outro, né? Sim. E é tudo controlado. As pessoas pensam que eu vou pegar, aí você, ah, meu dinheiro, vamos gastar. Gente, é tudo controlado pelo juiz. Tudo que eu fizer, eu tenho que dar satisfação, né? Pelo menos pelo que eu entendi, né? É isso. Eu não sei como é que está ali, mas pelo que eu entendi, foi isso, né? Mas a princípio, a pensão dela, né? Mas se eu tiver que comprar uma casa meia-meia, eu dou um jeito, compro. Então é isso o meu foco. Deixar eles bem, com uma casa própria, entendeu? E com estudo. E com estudo. E encher eles de curso, para não ficar em casa mesmo. Vai fazer atividade, que nem você falou, vai fazer um balé, vai fazer várias coisas, entendeu? Para não ocupar o tempo com a internet. É que teve o corona, né? Então atrapalhou muito todo mundo, né? Atrapalhou tudo, né, gente? Está voltando agora, né? E quando eu pensei agora, vou... Tem até a mulher do balé que nem você falou assim, ia lá que é perto de casa, né? Eu falei, vou colocar todas elas no balé. É que a... Que nem eu falei, a Letícia é elástica. Mulher elástica. Elástica de verdade. Ela é muito elástica. Flexível. Muito, muito mesmo. A Soraya já é mais gordinha, então ela tem um pouco mais de dificuldade. A Soraya é mais molequinha, acho que ela daria, se daria bem em outros tipos de coisa. Eu vejo cada um. Aí tem um jogador de futebol, que é o meu filho Daniel, que é danada. O bicho joga pra caramba. É boleiro. Isso, goleiro. Boleiro, né? Tem a Bia que gosta de ler, de estudar essas coisas. Gosta de curso. Não, é intelectual. Isso. Aí cada um com um jeitinho. O Juan tem quatro anos ainda, né? Ainda não sei ainda. Então vai ser um personagem, uma historinha. De cartum, com cada um tendo um personagem. Sim, sim. Dá até pra fazer uma historinha. Dá pra fazer uma historinha. Dá pra fazer uma história de vida. Porque cada um, como é várias personalidades, é algo enlouquecedor. Eu tenho que ver. Se um tá triste, eu tenho que estar de olho porque tá. Se um tá deitado na cama, porque tá. Porque o outro sai. O Daniel, que é o mais roeiro, sai pra rua e vai jogar bola. Se brigou na rua com alguém. Aí eu vou estar com o pé machucado. Aí tenho que preocupar com o outro que vai sair da escola. Aí eu tenho que me preocupar com o que tá batendo no outro. É assim, gente. Isso as pessoas não vêem. Multitarefa. Multitarefa demais. É loucura. É, 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 é.